Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor entre em apoia.se barra carlos eduardo valente. A partir de 5 reais você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50 arroba gmail.com A tempestade lá dentro, de Fabiano Caldeira. Chovia tempestuosamente lá fora, previsto nos noticiários que avisaram os moradores. Mas quem dá tanta importância à meteorologia rotineira a ponto de mudar seus compromissos? Alguém com muita dor no coração, por exemplo. Alguém que se forçou a chamar um motorista de aplicativo em meio aos raios e trovões. Alguém que não se importava com a chuva que começava, pois julgava-se protegida dentro do automóvel que seguia o destino combinado. O motorista estacionou em frente à grande casa. Estava com medo, pois olhava o chão de terra encharcado e sabia que logo a instabilidade do solo apareceria. Sabia que era questão de tempo para que aquele gramado cedesse a abundância constante de água e sabia que logo poderia atolar em um lugar qualquer naquele trecho rural, vez que o Lamassal conteria o fluxo da velocidade e faria com que as rodas patinassem sem saírem do lugar. Mesmo diante do pé d'água intenso, ela resolveu deixar o automóvel. Tudo certo com o pagamento? Ela quis saber, mas como uma maneira de se despedir dele. O motorista, bem jovem e atraente, mostrou um pouco do brilho reluzente de seu sorriso perfeito, capaz de causar inveja em muitos atores bens de vida da história do cinema internacional. Ele a olhou pelo retrovisor e a sentiu positivamente com um sorriso. Passou pela sua mente pedir para ir com ela. Ao mesmo tempo em que a ajudaria a chegar até o interior da residência, ele próprio se beneficiaria em esperar a chuvarada passar. Em tocar-se-ia lá dentro, jogaria seu charme ao formar uma daquelas expressões que sempre costumavam comover as mulheres, que se encantavam pelo seu rosto bonitão. Ela não seria capaz de negar-lhe abrigo. Não naquelas condições. Mas ela foi rápida demais no impulso de deixar o carro e distanciar-se do automóvel. Ele a viu correndo ao longe, certo de que alguns passos a mais a colocariam no abrigo da moradia. Então encarou os próprios olhos no retrovisor e falou, quem manda ser lerdo? Chovia tempestuosamente lá fora. A propriedade não demonstrava nenhum tipo de aconchego. A varanda abrigava a jovem adulta que olhava ao redor e vislumbrava o aguaceiro sem fim. Um relâmpago cortou os céus e trouxe um clarão aterrorizante em meio ao barulho de um trovão estridente, entre de vários outros diferentes, tão comuns de se identificar em grandes tempestades. Mais um motivo para eu insistir em convencê-lo a sumir daqui. Mais um motivo. Ela falou sozinha, deixando seu pensamento escapulir com naturalidade pela boca e desejando que ele, o seu namorado, estivesse ouvindo atrás daquela porta tão próxima e refletisse sobre concordar em vender sua propriedade e mudar-se com ela para a cidade. Depois de sete anos percebendo a inércia de um eterno namoro que não evoluía para o casório, percebendo a relutância dele em viver com ela sob o mesmo teto, longe daquela zona rural em que foi criado, onde nada havia, nem vizinhos próximos. Percebendo que estava muito confortável para ele, ela pediu um tempo no relacionamento ao se comunicar com ele por meio de mensagens no aplicativo do celular. Na verdade, lendo as mensagens reativas que ele lhe enviou, que demonstravam não concordar e entender a situação, ela esperava que ele a procurasse e então tivessem uma conversa branca pessoalmente, só que o efeito foi o contrário. Ele a bloqueou nas redes sociais. Não naquele aplicativo, pois ele era essencial para continuarem se comunicando, mas havia cortado vínculos em todos os lugares na internet. Tudo se resumiu ao nada. Nenhuma mensagem de bom dia, sequer uma única e solitária vírgula. No sétimo dia, uma angústia tomou conta de maneira tão intensa que ela achou que pudesse morrer a qualquer momento em decorrência de alguma parada cardíaca ou acidente vascular cerebral. Uma sensação ruim e desgastante havia tomado conta. Não conseguia comer. Ao colocar um pão com margarina na boca, algo banal de tão costumeiro em seu dia a dia, sentiu o bolo mastigado queimando à medida que descia pelo esôfago. E descia lentamente. Lentamente. Uma vagarosidade que irritava e transmitia a sensação de um quase entupimento. Não chegando às vias de fato, porque em meio à queimação, o bolo mastigado retornou à boca, preenchendo-a com aquele suco gástrico ácido e fedorento, forçando-a a cuspir o pedaço e entender que não conseguiria se alimentar. O cafezinho preto obteve o mesmo êxito. Experimentou misturá-lo ao leite. Desceu bem. No minuto seguinte, a súbita ânsia de vômito seguiu-se do ato de colocar tudo para fora. Procurou uma UPA, unidade de pronto atendimento. Após esperar várias horas, vendo muita gente doente à sua volta, foi atendida por uma médica que sequer se levantou da cadeira. E dela não recebeu diagnóstico algum. Ao relatar sua comunicação com o ex-namorado pelo celular, a doutora deduziu que o lado sentimental estivesse falando mais alto que o orgânico, limitando-se a receitar comprimidos para dormir, para demonstrar que se importava e lhe foi eficiente, recomendou que ela procurasse um posto de saúde próximo de onde morava no dia seguinte, caso não melhorasse. O céu já estava tenebroso quando ela o contemplou ao sair da UPA. Rajadas de vento e relâmpagos constantes, anunciavam que a noite vindoura não seria nada estrelada, mas poderia ser um pouco romântica e curá-la de uma vez daquele mal, o que fez com que se animasse em voltar para casa e lá tomasse um banho, escolhesse uma roupa bonita, confortável e chamasse um motorista por aplicativo para conduzi-la à casa do namorado. A chuva começou quando o jovem atraente nem tinha virado a chave para dar partida no veículo. Apesar dos indícios, ela torcia para que não chovesse tão forte. Agora ela, abrigada na varanda do casarão, o via partir em meio à tormenta de ventos e água e relâmpagos repentinos de assustar até os mais destemidos. Aos poucos, aquele carro foi se distanciando até sair do seu campo de visão. Olhava ao redor e tudo se resumia na água, caindo sem cessar, no vento que maltratava as árvores seguramente não tão próximas dali, pois não se sabia até quando elas resistiriam à força do deslocamento da massa de ar com a água. Imagine você recebendo vários tabefes por segundo em sua cara, nos ombros, nos peitos, nas costas, no tórax, na barriga, nas pernas, tudo ao mesmo tempo. Era exatamente a isso que as árvores resistiam. Aos inúmeros tabefes oriundos da natureza que se apresentava como mãe severa sem explicar os motivos, apenas aplicando sua enxurrada de corretivos. Mais um motivo para eu insistir em convencê-lo a sumir daqui. Mais um motivo! Ela motivou-se a falar, desejando que ele ouvisse atrás daquela porta tão próxima. Uma lufada daquela chuva de repente a atingiu por inteiro. Molhou também o chão ao redor, mas não conseguiu molhar as paredes. Foi como se alguém invisível tivesse feito aquilo com o único propósito de deixá-la toda molhada, mais do que já estava. Nervosa, chateada e incomodada ao sentir as roupas pesadas pela chuva, a pele reagindo a cada gota que se empintrava pelos poros, ela simplesmente abriu a porta e entrou. Incomodava-se em andar pelo cômodo excessivamente sombrio, esquisito, com um ar sinistro. Olhou de volta para a porta e estranhou tê-la aberta com facilidade, vez que o namorado costumava trancá-la. Não estranhou a porteira escancarada lá fora, o que propiciou seu avanço até a varanda. Ele sempre a deixava aberta. Alegava que os vizinhos normalmente faziam isso, pois localizava-se longe demais do imóvel para ficarem indo toda hora trancar e destrancá-la. Sempre quando ele usava os vizinhos com o pretexto de se validar em algum assunto, ela pensava, que vizinhos, meu Deus, que vizinhos! Afinal, não era possível nem ver aonde estava a próxima casa. Então, deu-se conta de que algo escapava de seu conhecimento. — Mas o quê? — O quê? — Ele previu sua chegada, por isso deixou a porta destrancada. Como isso poderia acontecer, sendo que ficaram incomunicáveis? Ela não mencionou o ímpeto de visitá-lo a ninguém. Saiu da UPA e teve essa ideia. Quem poderia prever sua atitude e avisá-lo? A doutora? A doutora o conhecia? Pouco provável. Será? Será? Ela pensava fixamente na possibilidade enquanto se dirigia para a larga escada de concreto que provia acesso ao andar de cima. O primeiro lugar onde botou os olhos, ao se ver no piso superior, foi na porta do quarto dele. Como desejava que ela estivesse aberta? Ou entre aberta que fosse? Como isso facilitaria as coisas? Mas esperar isso de um cidadão que não via problema algum em viver trancado naquele fim de mundo chegava a ser descabido. E não é que, para sua total surpresa, ao ficar bem perto para dar suas batidinhas na porta, ela se deu conta de que a mesma estava aberta? Não tinha percebido antes devido a iluminação precária. Sentiu um súbito arrepio que endureceu a ponta de seus mamilos e tensionou a região da nuca e os ombros. Um relâmpago seguido de um trovão estridente e intimidador proporcionou o súbito clarão no ambiente. Aqueles segundos foram mais que suficientes para que se vislumbrasse tudo ao redor, mas não para ver o namorado no interior do quarto. Chovia tempestuosamente lá fora, e ela estava diante do quarto do namorado. A porta estava aberta. Ela se recusava a entrar. Outro relâmpago seguido do barulho do trovão. Aquela chuva não passava nunca, era um tormento, e ela ali, parada, sem avançar, porta adentro. Recusava-se em querer ver o que havia lá dentro. Olhava a escuridão do quarto que lhe parecia pesado. O quarto lhe parecia sinistro. O quarto que com certeza a faria sofrer. Seu coração estava apertado. O peito doía. A respiração ficava difícil. O corpo estava suado. Um suor esquisito, frio. Uma vontade imensa de sair correndo, desesperada, sem rumo, totalmente a esbo. Mas não conseguia mexer sequer a mísera pontinha de um dedo. Paralisada ali no beiral da porta do quarto, ela não conseguia ver nada além daquela escuridão. E assim ela ficou. Não viu que um tempo se passou. O que lhe denunciou foi a súbita dor nas pernas. Cansada estava pelo tanto que ficou ali parada, amedrontada, assustada. O coração pedia agora para que se mexesse. Não era mais possível permanecer em tal inércia. Para trás ou para frente. Para trás ou para frente. Para trás ou... Bastava um passo para definir a verdade de repente. Ao dar um passo para frente, ela adentraria o quarto, acenderia a luz por meio do interruptor mais próximo e então veria o que se apresentaria diante de seus olhos. Já idealizava uma surpresa massacrante, sinistra, macabra. Ao dar um passo para trás, ela sairia dali e desencanaria. Poderia até apanhar um telefone, chamar por alguém, algum amigo, uma pessoa querida ou, quem sabe, até mesmo a polícia. Seria bem mais cômodo e conveniente, já que o medo, o medo era persistente. Mas ela preferiu entrar. Deu dois passos para dentro, acendeu a luz, clicando no interruptor mais próximo, olhou em direção à cama, então, então viu. Era o seu namorado. Era para ele estar sobre a cama, só que não. Encontrava-se estendido, a cabeça ao lado do colchão e o resto do corpo, indo de encontro ao chão. Uma cueca grande, velha e bem resistente foi colocada em um balaústre que enfeitava a cabeceira. Ela envolvia o pescoço dele, mantendo-o pendurado. Os olhos estavam semiabertos e visivelmente desconectados. A ponta da língua projetava-se boca fora. O inchaço ao longo da mandíbula e a tonalidade púrpura na face inteira atestavam a situação irreversível. Ela passou as mãos pelo rosto dele, na testa, nas maçãs, nas bochechas. Ainda cética, tomada pelo impulso de uma fé cega, ele estava gelado. Uma das mãos foi de encontro àqueles olhos e os fechou. Ele jamais a veria e mostraria como a amava. Ela desejava e se empolgava com os planos de uma vida inteira naquela casa, criando uma escada de filhos, homens, mulheres, tanto faz, mas dizia que queria um cinco. Ela se lembrava dele afirmando isso e rindo em seguida. Ele ria de sair a aguinha pelos cantos daqueles olhos. Deus! Meu Deus! Não! 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 Ela expeliu ao se afastar e se entregar à tristeza. Chorou. 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 Ela esperava ver qualquer tipo de cena. Alguém na cama com ele ou alguma outra configuração de traição. Ou uma pessoa qualquer adormecida, com ele ou sozinha. Ou um ladrão, um viciado criminoso, qualquer tipo de absurdo. Só que nunca, 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 jamais, passou pela sua cabeça a presenciar aquele fato. Jamais se considerava preparada para encontrar seu namorado enforcado. Ao recuperar as forças, saiu do quarto à procura de um celular. A mente, por demais atordoada, não conseguia raciocinar. Não conseguia. Precisava dar início aos procedimentos necessários. Mas nada, nada, nada se comparava à tempestade no interior daquela casa. OU. 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 O que é isso?